Você teve o lance de apoio? Você teve alguma coisa que te marcou? Por isso que você é um cara que faz questão de um economia que só tá começando alguma coisa? Porque, cara, você tinha todas as maneiras de falar assim, poxa, Caião, não dá, velho, pra mim. Quando você ficar maiorzão, não, podia ser sincero em outro ponto que seria uma ridícula da minha parte, mas... Eu tenho muito mais pra trazer do que você trazer agora. É, mas... Cresce mais um pouquinho e depois vai. Eu jamais faria isso, tipo, jamais, jamais. Não faz sentido nenhum. Eu acho, velho, o seguinte, e eu até... Na verdade, o mercado pratica isso também, né? Quando você, às vezes, vai fazer qualquer colaboração com uma pessoa ou com uma marca, tem aquela coisa, é... O que você vai me dar em troca? É um chumbo trocado, isso, de verdade, ou é só eu que tô atirando aqui? Não, é relações comerciais. Sim, é isso. Entre duas pessoas, entre duas empresas, se uma tem relação que eu vou dar muito mais do que receber, aquilo não fica bom pra uma das suas partes. É, mas aí, eu nem sempre levei isso como um comércio, saca? Tipo assim, só que a internet foi uma consequência da minha vida. Eu nunca, eu não fui criado na internet, nunca foi o meu foco, o meu objetivo ter milhões de seguidores, nunca. Só que um dia eu acordei e tinha um milhão de pessoas me seguindo, ela falou, opa, é gente, né, isso aqui. E quando eu... Eu lembro lá atrás, a minha família me apoiou muito. Meus irmãos sempre batiam palma pras coisas feias que eu fazia, assim, eu fazia umas coisas que eu via que tava ridícula, assim, mano, ficou muito do caralho, e tal. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, minha família sempre me apoiam muito, isso eu não tenho como... Legal. É, eu não tenho como nem pôr em balança nenhuma. E tem os amigos de verdade que bateram a laje comigo lá e hoje, velho, eu comendo churrasqueira lá, legal, entendeu? Hoje, esses caras, eu reconheço todos que burlavam o trampo pra me dar uma carona até o teste que eu tinha porque eu não tinha como ir. Cansei de acontecer isso. Mano, inclusive, um deles é o Tô Fofo, você deve conhecer ele lá da granja. Esse moleque, velho, inclusive, depois que comecei a ganhar um troco mais legal, eu dei um carro pra ele de presente. Uau. É, que ele tava a pé, eu dei um carro pra ele de presente porque eu falei, mano, você foi o cara que mais me levou em teste na minha vida. Você lembra disso? Ele, pô, lembro, porque ele ganhava um tanque de gasolina na semana por causa do trampo lá e tal e vira e mexe, ele dava uns migué no trampo e eu, ah, vou te levar lá. E me levava, velho. Me levava, me esperava e me trazia de volta. Uau. Eu falei, aí, enfim, a vida mudou. Eu dei um carro pra ele de presente. E ele é meu amigo de pivete que sempre acreditou em mim, mas no geral, as pessoas... Cara, é engraçado falar isso porque vai parecer meio arrogante da minha parte, mas o tapinha nas costas depois de ter vencido é muito fácil. E até pra gente, que teoricamente deu certo, é muito fácil falar da derrota lá depois que você tá no topo da montanha, né? Você vai falar, porra, eu era um fodido, eu era... Ninguém bate no peito e fala, eu sou um fodido, eu sou um merda, eu tô na merda. Ninguém vai bater no peito pra fazer isso. Entendeu? Mas depois que você vence, é muito fácil falar da derrota, entendeu? Então, eu fico meio assim de falar essas coisas, de falar, porra, quem me apoiou... Eu não sei, velho. Eu não vou pôr em balança quem me apoiou, quem me apoiou, e até porque eu não faço nada pras pessoas esperando um troco, entendeu? Eu faço porque eu gosto de fazer, entendeu? Isso é muito legal. É. Que é a forma mais genuína de fazer alguma coisa. E é o melhor jeito de não se frustrar com ninguém. Eu faço porque eu quero fazer, velho. Agora, se você... Se eu vou te dar um beijo, você vai me dar um soco, aí sinto muito que você não soube receber o amor que eu te dei, irmão. Eu dei o meu melhor. Se... Cada um oferece o que tem, né? De melhor. Eu te dou, meu amor. Se você oferecer pra mim um soco, é o que você tem pra você. Isso é uma das coisas mais puras da genuinidade, né? Quando você faz alguma coisa sem esperar nada em troca... Porque quando você faz alguma coisa esperando algo em troca, não é genuíno. É de um jeito que você quer manipular a outra pessoa. Exato. Por exemplo, qual que é o seu endereço? Eu quero te mandar um presente. Aí, de alguma maneira, a pessoa descobre e te manda. Aí, depois, te cobra. Pô, você não postou lá? Então, calma aí. Você não queria me dar um presente. Você queria manipular o marketing através da sua doação. É isso. Então, você não tá grato pro mim ou quer que eu experimente? Você quer algo que tem muito mais valor. Exato. Tem muito mais valor. Você deu um jeito de burlar o meu escritório pra chegar em mim de uma forma teoricamente bondosa. Sim, sim. Então, eu acho muito... Esse véio você falou uma frase que eu achei um espetáculo. Eu até postei hoje, cara. É mesmo? É, eu te mencionei. Que orgulho, cara. Dentro do corpo do post que eu fiz, eu achei um espetáculo. Você falou o seguinte. Vale muito de Deus, pouco de si e nada do outro. É isso. Eu achei um espetáculo isso, cara. É porque é isso, né? O brasileiro tem muito disso, de falar da vida dos outros pra caralho. Forte isso, né, amor? Muito. Muito de Deus, pouco de si, que é importante você saber falar de si, saber se vender, mas ter um ponto. O suficiente. É uma linha bem tênue entre ficar prepotente, egocêntrico, narcisista e saber o teu ponto. Então, você fala muito de Deus porque Deus é Deus, véi. Entendeu? É ele, é por causa dele que isso aqui tá acontecendo, é por ele que todas as coisas boas acontecem. Você fala de você na medida do que você entende que é necessário pra que a outra pessoa te conheça e te respeite, caso ela não entenda quem é você. E dos outros você não fala nada. Você não precisa falar dos outros. Gente interessante fala de coisa. Gente medíocre, mediana, fala de gente. Entendeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.